Eu conheço tua dor Eu sei de tudo que passou Sei de cada lágrima que chorou Conheço cada guerra que enfrentou Eu sei que você já pensou em desistir Ouvi quando falou não dá pra prosseguir Mas eu não te provo além das tuas forças Você consegue sim Então suporta o processo e toma posse Do que tenho pra ti Está doendo? Suporta? Está chorando? Suporta? Está no limite? Suporta? Só mais um pouquinho? Suporta? Está no deserto? Suporta? É só um processo? Suporta? Logo vai passar? Suporta então Sem reclamar Mesmo no limite Suporta? Suporta meu filho Porque eu vou te honrar Suporta a dor Suporta a lágrima Suporta o medo Suporta tudo o que te faz pensar Em desistir Suporta 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 Está no limite Suporta Só mais um pouquinho Suporta Está no deserto Suporta É só um processo Suporta Logo vai passar Suporta então Sem reclamar Mesmo no limite Suporta meu filho Porque eu vou te honrar